Abre para ti os meus segredos Antes esquecidos Numa caveta qualquer A luz de maio Eu riso solto Rouba-me o sono Não fujo do que vier Parece fácil Quando a porta se fecha E o resto Fica lá fora Nesse mar de sal e sonho A verdade se mantém Sem querer provar mais nada De quase ser fomos além Quem mais podia Fazer-me acreditar Até de novo Sobre o teu mundo Tirar-me do escuro O curso da história Muda-se agora Terás aqui o teu lar Quem mais podia Fazer-me acreditar No vazio do tempo Depois ao teu barco Longe da chuva ou amanhã É tão calmo O fim Espera disso tudo passar É contigo que eu me vejo Nas braços da noite Por dias inteiros Nesse mar de sal e sonho A verdade se mantém A verdade se mantém Sem querer provar mais nada De quase ser fomos além Quem mais podia Quem mais podia fazer-me acreditar Quem mais podia fazer-me acreditar No vazio do tempo No vazio do tempo Repousa o teu barco Longe da chuva ou amanhã É tão calmo Eu fico à espera disso tudo passar Eu fico à espera disso tudo passar Quem mais podia fazer-me acreditar Se lembrar Contar de novo Contar de novo Portar de novo Sobre o teu mundo Tirar-me do escuro O curso da história Munda-se agora Terás aqui o teu lar Nem mais podia Fazer-me acreditar No vazio do tempo Depois ao teu barco Longe da chuva ou amanhã É tão calmo Eu fico à espera disso tudo passar Eu fico à espera disso tudo passar Eu fico à espera disso tudo passar Eu fico à espera disso tudo passar